O Sr. Finésio seguiu a dama. Ele sabe de Baltazar e vai entregá-lo ao rei. Escondem Baltazar na casa de Enlá. Chame o Badias imediatamente. Prenda todos que estiverem na casa do profeta Enlá e os traga a minha presença. Mas qual seria o motivo da prisão, senhor? Estão escondendo o profeta Baltazar. Leve-nos ao palácio. Estão todos presos. Você mesmo acabou de ter uma filha? Eu não quero! Eu não quero! Eu não quero! Jezabel